O Corinthians aí que já contratou nessa temporada 92 jogadores sob contrato com a chegada do Jameson O clube gasta em média 15 milhões por mês sim Com a contratação de Jameson para a equipe principal e as últimas aquisições para a equipe sub-20 John Lessa, o zagueiro Diogo Vitor Meia e também Daniel Penha, meia atacante O Corinthians chegou a 92 jogadores profissionais sob contrato, a base do futebol feminino não fazem parte dessa conta São 55 jogadores ligando o departamento de futebol profissional, sendo 37 vivendo a rotina diária do seu treinamento O Corinthians cunhendo Sid Clay, René Júnior e algo que não fazem parte dos planos do técnico Wagner Mancini E outros de jogo de jogadores emprestados a clubes brasileiros e do exterior Outros 37 atletas sob contrato são ligados ao departamento responsável pelo sub-23 que joga o campeonato de aspirantes Nesse total, 33 estão à disposição do técnico Edson Levinha, sendo que um deles treina no CT, que é o Diogo Vitor Então com essas 92 contratações, quando chegou a 8 goleiros, 15 laterais, 15 zagueiros, 16 volantes, 18 meios e 20 atacantes Desses 8 goleiros aí, basicamente no principal nunca mudou muito entre o Cássio e o Walter Então são muitos jogadores que chegaram aí, como o René Júnior que não faz parte das intenções do treinador corintiano Mas também faz parte aí do elenco principal de jogadores que o Wagner Mancini pode vir a utilizar Muitos jogadores voltando de empréstimo, então o Corinthians aí tem quase mais de 3 times à disposição É muito jogador, cara, é muito jogador Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos dessa novela corintiana De contratações e desvindas, eleições, tem muita coisa aí Então galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e não se esqueçam Vai Corinthians, tem o nosso link do grupo do WhatsApp e do Telegram Acessa lá, vamos conversar, trocar aquela ideia e tamo junto Acessa lá, vamos ver